A Novena do Bom Jesus A Novena do Bom Jesus Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês A partir de agora, o programa A Novena do Bom Jesus A Novena do Bom Jesus, aqui com todos vocês Olha, daqui a pouco nós vamos fazer a prece forte A prece poderosa Daqui a pouquinho estaremos pedindo a Deus Todo poderoso, para que venha abençoar a sua vida A sua casa e toda a sua família Daqui a pouquinho, Bispa Adriana Iremos fazer a prece milagrosa A prece forte Não é isso mesmo? É isso mesmo Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui Pedindo a Deus por todos vocês aí Você que está aí, que está assistindo Daqui a pouco nós vamos estar pedindo a Deus por todos vocês Não deixe de colocar aí Cobre com água, peça de roupa A foto daquela pessoa que precisa De ajuda, de oração E daqui a pouquinho nós vamos estar pedindo a Deus por todos vocês Olha, você que me assiste agora De qualquer lugar do Rio de Janeiro De repente você está aí nos assistindo pela primeira vez E você é uma pessoa que tudo para você tem dado errado Tudo, tudo para você tem dado errado Você é uma pessoa que acorda cedo Você é uma pessoa que não tem preguiça Você é uma pessoa esforçada Você é uma pessoa que trabalha Você é trabalhadeira Você é trabalhador Enfim, minha amiga e meu amigo Você é uma pessoa que tem tudo para vencer Você tem tudo para alavancar Eu disse alavancar Mas as coisas para você não tem dado certo Não tem dado certo Olha, bispa, como é que pode? A pessoa acorda cedo A pessoa não tem preguiça A pessoa é uma pessoa esforçada É uma pessoa que não tem tempo ruim para ela Ela é uma pessoa que Ela diz assim Poxa, o que acontece comigo? Eu luto tanto Como eu luto E eu não consigo chegar no meu objetivo Tem pessoas assim, bispa Ela luta, 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 luta E não chega no objetivo Por que, bispa? O que será isso? Exatamente, bispa Tem muita gente aí Que nos assiste Que se encontra nesse momento Se perguntando Poxa, eu sou uma pessoa que eu luto Que eu batalho Eu estou sempre tentando, né? Dourado Mas algo vem atrapalhando Algo vem atrapalhando Essa pessoa, né? Que conquista aquilo que ela quer Como eu estava falando É quantas são as pessoas Que elas estão cinco passos Quer dizer, ela está com a vida amarrada Ela está com a vida totalmente amarrada Como é que pode? Ela tem faculdade Ela tem estudo Ela sabe falar Ela fala bem Ela se expressa bem É uma pessoa, bispa, que estudou Ela tem vários cursos Vários cursos Ela sabe falar Ela sabe falar Enfim É como eu falei Vários Ela tem um currículo Recheado Ela tem um currículo recheado Mas as coisas pra ela Não tem dado certo E a gente sabe, bispa Que isso não é normal Isso não é normal Uma pessoa Lutar tanto E não chegar a lugar nenhum Isso é um problema espiritual É um problema espiritual E muitas pessoas Estão nos assistindo agora Talvez você está aí nos assistindo E você está passando Por um momento desse Na sua vida Nada pra você tem dado certo Você acorda cedo Você é uma pessoa que Não tem hora pra você dormir Você dorme tarde E acorda cedo Tem pessoas assim, bispa Ela dorme tarde E acorda cedo Mas ela não tem nada Ela não tem nada É como se ela estivesse dando murros Em ponta de faca, né, bispa? É isso mesmo É isso mesmo, bispo A pessoa, ela luta A pessoa, ela é esforçada Mas algo atrapalha essa pessoa Parece que ela mesmo Está dando murros em ponta de faca Porque tudo vem dando errado pra ela Tudo vem dando ao contrário pra ela A vida dela está assim, bispo Um mês ela está bem Outro mês ela está ruim É um alto e baixo É um alto e baixo Minha amiga, meu amigo Olha você que nos assiste hoje Pela primeira vez Talvez você nos assiste todos os dias Todos os dias você tem assistido esse programa Você se identifica Você gosta de assistir Você acha tudo muito legal O que a gente fala Você acha interessante Mas você ainda não deu o primeiro passo Tem muita gente, bispa Que precisa dar o primeiro passo Você precisa dar o primeiro passo Qual é o primeiro passo? Minha amiga Meu amigo Não adianta só ficar aí Ouvindo o programa Assistindo o programa Não adianta Não adianta você ter que tomar Uma atitude de coragem Atitude de fé Tem pessoas, bispo Que ela está nos assistindo agora E ela já foi em várias igrejas Ela já foi em vários lugares Ela já foi em várias religiões Disseram para ela Olha, vai lá que lá é bom Vai lá que lá resolve Vai lá que lá o problema vai ser resolvido O problema vai ser solucionado E aí, bispo Ela foi Ela acreditou Ela deu o 100% dela lá Ela deu o melhor dela E ela teve uma tremenda De uma decepção Ela foi decepcionada Tem muitas pessoas nos assistindo agora Que dizem assim Ah, isso aí é mais um Isso aí é mais um Minha amiga Meu amigo Olha, eu até te respeito Eu respeito a sua opinião Nós respeitamos a sua opinião Talvez você está tão desanimada Tão desanimado Você está tão para baixo Você é uma pessoa Que você está aí nos assistindo agora E dizendo Poxa, mas Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Minha amiga Meu amigo Olha, existe uma saída Existe uma saída Existe uma saída Para esse teu sofrimento Existe uma saída Para esse teu problema Esse teu problema Esse teu problema tem jeito Disseram para essa pessoa Bispa Que o casamento dela Não tem jeito Que a vida financeira dela Não tem jeito Disseram para ela Que o filho dela Não tem jeito Que a vida dela Não tem jeito E existe uma solução Agora Ela tem que dar o primeiro passo Não adianta só Nos assistir Só ficar assistindo A estrela dela Não brilha mais Tudo que ela faz Está errado Tudo que ela pensa Ela é Ela programa uma coisa Bom, agora vai dar certo Ela começa A andar para trás Tudo começa a se enrolar E isso não é normal Isso é uma obra espiritual É verdade Então vamos a um comercial E a gente já volta Com todos vocês Olá pessoal Boa tarde Olha Estamos aqui hoje No Barro Vermelho Hoje é domingo Domingo E graças a Deus O nosso carro Lotado de alimento Lotado de mantimento Lotado de roupas Ganhei muita roupa Muita coisa Aqui no Barro Vermelho Belpo Rocho Graças a Deus As pessoas aqui Gostaram da nossa ideia Nos apoiaram E abençoaram O nosso trabalho E nos ajudaram Todo alimento Que a gente ganha hoje Toda roupa Que a gente ganha hoje Vai ser tudo para doar Para as pessoas carentes Do Rio de Janeiro Muito obrigado a todos Deus abençoe E você que é empresário Empresária Você está nos assistindo Faça o santuário de Deus Ser conhecido Olha que Deus abençoe vocês Tenha uma boa tarde E nós temos o que pessoal? O nosso trabalho Tchau Confio em nosso Senhor Com fé e esperança e amor Então meus amigos Acredito Você que está aí Nos assistindo agora Como a senhora falava Bispo A pessoa Ela tem uma estrela Ela tem uma estrela Muito bonita Ela tem uma estrela Ela é uma pessoa Que tem tudo Para vencer Você é uma pessoa Que tem tudo Para vencer Você é uma pessoa Que tem tudo Para alavancar Alavancar Mas você não consegue A estrela dela Está apagada Bispo A estrela dela Está apagada Você está com a sua estrela Apagada Olha minha amiga Meu amigo Olha Existe uma saída Existe uma saída Para esse teu problema Agora só depende de você Não depende de nós Depende da pessoa Não é bispo? Ela dá o primeiro passo Ela tem que dar o primeiro passo Ela tem que dar o primeiro passo Porque bispo Não adianta a pessoa Ficar ouvindo A programação E o mais importante Ela não faz Que é poder Vim No santuário E nós estamos aqui Para te ajudar Nós estamos aqui Para te ajudar Nós não estamos aqui Falando de religião Não é mesmo bispo? É não é uma religião Nós não estamos falando De uma religião De uma igreja Não é de uma igreja Nós estamos falando aqui De uma pessoa Que pode mudar A história da sua vida Minha amiga Meu amigo Olha Você que me assiste agora Você que está me assistindo agora De qualquer lugar De qualquer lugar Nós não estamos falando De uma igreja De uma religião Nós estamos falando De um Deus Que pode mudar A tua história Ele quer mudar A sua história Ele quer mudar Agora Dê o primeiro passo Olha Esteja conosco Neste domingo Agora Domingo Às sete horas Da manhã E também Às dezoito horas Nós vamos estar Em São João De Miriti Ali na rua Francisca Dantas Número Cinquenta e cinco Anote o endereço É importante Você anotar O endereço Aqui do santuário Para você vir No domingo No domingo Às sete horas Da manhã Sete horas Da manhã Deus ajuda Bispa Quem cedo Madruga A pessoa está dizendo Mas é muito cedo Se você não quer vir Às sete da manhã Então você venha Às dezoito horas Venha ao cair da tarde Às dezoito Anote o endereço É importante A pessoa agora Anotar Olha Não confie na sua memória Não confie na sua memória Anote o endereço Pegue um papel Pegue uma caneta E anote agora É rua Francisca Dantas Número Cinquenta e cinco Rua Francisca Dantas Número Cinquenta e cinco No centro De São João de Miriti É bem no centro De São João de Miriti Ali Esquina com a Rua da Matriz Esquina com a Rua da Matriz Anote o endereço Rua Francisca Dantas Número cinquenta e cinco No centro de São João de Miriti Esquina com a Rua da Matriz Essa nossa rua Ô Bispa É a rua do antigo Hospital São José É a rua do antigo Hospital São José É a rua do antigo Hospital São José Não tem como errar né Bispa E domingo a gente vai estar lá Atendendo a Sagrada Família Né Bispa É isso mesmo Domingo nós vamos estar ali Em São João de Miriti Na rua Francisca Dantas Número cinquenta e cinco Nós vamos estar ali no santuário Sete horas da manhã Primeira novena A primeira novena Bem cedinho Nós vamos estar ali Pedindo a Deus por você Anote o endereço Pegue aí uma caneta Uma folha Um caderno Anote o endereço Rua Francisca Dantas Número cinquenta e cinco No centro de São João de Miriti O santuário é muito fácil de achar Né Bispa É muito fácil O nosso santuário fica ali Perto do calçadão De São João de Miriti Próximo ali A loja americana Próximo a Casa Bahia Ponto Frio É perto de tudo Bispa É perto de tudo É perto de tudo De todos Exatamente Olha minha amiga Meu amigo Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca Vem a São João de Miriti Tá na hora Vem pra São João Olha domingo agora Sete da manhã Eu quero falar com você Eu quero fazer a prece milagrosa Eu quero te atender Eu quero conversar com você Vem falar comigo Agora é importante A pessoa também trazer uma garrafa vazia Pra ela levar pra casa a água benta A água benta milagrosa Olha nós temos uma gruta Que essa gruta jorra água dia e noite Ela jorra água dia e noite Dia e noite Você vai trazer da sua casa uma garrafa Pra pegar água benta Aquelas garrafas de pet Traz uma garrafa vazia Eu disse vazia Traga uma garrafa da sua casa vazia Pra você levar pra casa A água consagrada A água ungida abençoada A água da gruta A água da gruta A água da gruta milagrosa Vamos estar entregando Domingo agora A santa água milagrosa A água abençoada Pra você beber Pra você levar pra uma pessoa Que tá doente Tem muita gente doente Tem mães aí sofrendo com o filho E essa água serve também Pra mãe fazer um suco Botar na geladeira Pro filho beber Pra tirar o maldito vício Exatamente É pra você Pro seu filho Pra toda a sua família É importante Que quando você vir no santuário Traga uma garrafa vazia E você vai vir no santuário Vai pegar essa água Vai levar pra sua casa Vai dar pra aquela pessoa Que está precisando Aquela pessoa que tá doente Aquela pessoa que não tem sorte E de repente a sua casa É briga todo dia É uma confusão Um não entende o outro Olha, é importante Que você Neste momento Traga uma garrafa vazia Uma garrafa pet Chegando aqui no santuário Você vai pegar a água Da nossa gruta Aqui no santuário Tem uma gruta, né bispo? E todo mundo vem Enche a garrafa de água Lava o rosto É a gruta milagrosa, bispo Isso É a gruta milagrosa Meu filho Você vai beber a água Vai lavar o rosto Vai lavar as vistas Você que tem um problema Nas vistas Você que tem uma pessoa Doente na sua casa Você que tem um parente Que tá no hospital Tá internado Tá numa UTI Numa CTI Venha pegar essa água Pra você levar Pro doente Você vai levar Pra pessoa que tá enferma Tá com problema de saúde É domingo agora, bispo Vamos entregar essa água A pessoa vai trazer a garrafa E vai levar a água pra casa Né bispo? É isso aí Neste domingo Sete horas da manhã Primeiro horário Anota aí Pessoal direitinho Sete horas da manhã Em São João de Meriti Na rua Francisca Dantas Número 55 E nós também temos O segundo horário O segundo horário É às 18 horas Também em São João de Meriti Na rua Francisca Dantas Número 55 Então você vê o melhor horário Pra você vir No seu horário Que nós vamos estar aqui Me aguardando Né mesmo, bispo? É verdade Vamos atender Toda a Sagrada Família Toda a Sagrada Família Olha, você pode ligar Agora pra gente Coloque aqui o seu nome No livro da prece Nós temos um livro E nós estamos anotando Agora o nome das pessoas No livro sagrado O telefone é o 4132-9221 4132-9221 É o telefone Pra você ligar Agora Você tem que ligar agora Tem que ser agora Vamos lá Liga agora 4132-9221 4131-4132-9221 4132-9221 4132-9221 É o telefone Pra você ligar E deixar o seu nome E deixar o nome O nome da sua família O nome de uma pessoa Que tá doente O nome de uma pessoa Que tá desempregada O nome de uma pessoa Que tá com um problema sério Na vida dela De repente você tá aí Me assistindo Dizendo Olha Eu não durmo a noite Olha bispo Tem gente que não dorme a noite Ela tem um problema Da insônia Ela tem um problema Da insônia Ela vê o dia Clarear Ela vê o dia amanhecer Todo mundo dormindo Ela acordada Ela tá acordada E quando o sono vem Já é de manhã O pessoal tá saindo Pra trabalhar E ela é a hora Que ela sente vontade De dormir Isso não é normal É um problema espiritual Não é bispo É um problema espiritual Que a pessoa Ela precisa Bispo Ela precisa Vir no santuário E não é uma pessoa Não São várias pessoas Várias que estão passando Por essa situação A pessoa Ela tem insônia Ela não consegue dormir Ela fica a noite toda Bispo Ciro Acordada Ela vê todos os filmes Que tem na madrugada Bispo Ela vê todos os filmes Que dá Que ela não tem sono Na televisão Exatamente Ela não tem sono E sem contar Que ela bebe café Um atrás do outro Ela Ela toma uma garrafa Daqui a pouco Ela acaba o café Ela faz outra garrafa E assim vai bispo E olha minha amiga Meu amigo É um cigarro também Atrás do outro Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu estou falando Com você agora Olha você Que tem um problema Da insônia Você que não dorme direito Não tem paz A tua vida tem sido Um verdadeiro inferno Você tem vivido Um inferno A sua casa Ela não é um pedaço Do céu A sua casa tem sido Um verdadeiro campo De batalha Um verdadeiro campo De batalha Todo dia tem problema Nessa casa Todo dia tem briga Todo dia tem confusão Todo dia A tua casa Tem sido Um verdadeiro inferno Isso tudo vai acabar Olha Não deixe de colocar O copo com água Aqui o copo meu Já está pronto Meu copo com água Já está pronto Daqui a pouco Vai ter o momento Da prece O momento da oração Nós vamos falar com Deus Vamos pedir a Deus Para abençoar A tua vida A tua casa A tua família Vamos pedir a Deus Para te abençoar Para mudar a tua história O meu copo d'água Já está aqui Prepara o seu copo Com água Vai lá Prepare agora Com fé Com muita fé Prepare o seu copo Com água Porque vai chegar O momento da prece Vai chegar o momento Da oração E eu quero pedir por você Eu quero orar por você Eu quero rezar por você Eu quero pedir Ao bom Jesus Dos milagres Uma benção especial Para a tua vida Eu quero pedir a Deus Para mudar a tua história E para acabar Com esse teu sofrimento Chega Chega de sofrer Chega de ficar dando Murros em ponta de faca Bispa Tem muita gente Nos assistindo agora Em casa Que ela está cansada De tudo Ela cansou de religião Ela cansou de igreja Ela cansou de tudo De tudo E ela Às vezes fica assim Eu acho que Deus Não existe Eu acho que Deus Me abandonou Ela está tão chateada Está tão triste Aborrecida Que ela acha Até que Deus Abandonou ela Até que Deus Esqueceu dela Né Bispa É isso mesmo Ela pensa o seguinte Eu acho Que Deus Não olha para mim Eu acho que Deus Não existe Me abandonou Porque A minha vida É uma vida De sofrimento Eu sofro Desde quando Eu nasci Olha Bispo Tem gente que sofre Desde o dia Que ela nasceu É Ela não é feliz Ela não foi feliz Na infância Na adolescência Hoje ela é casada Tem a família dela Mas não é feliz Não é feliz Não é feliz Ela tem os netos dela Isso Tem a família dela A família cresceu Isso aí Mas ela vive infeliz Ela é uma pessoa triste Amargurada É uma pessoa Ela chora Chora o tempo todo Ela não tem razão de viver Ela não tem razão de viver Ela pensa Tem morrer Bispo Exatamente Tem pessoas até diz assim Ah qualquer hora dessa Eu vou sumir Eu vou desaparecer Eu vou desaparecer Tem pessoas até que falam assim Olha Qualquer hora dessa Eu vou embora Eu vou sumir dessa casa Vocês não vão mais me ver Eu vou desaparecer Eu vou sumir dessa casa Vocês vão ver Vão chegar aqui Nunca mais Vocês vão me ver Olha minha amiga Meu amigo Isso não é normal Isso é um problema espiritual Está na hora de você se livrar Vamos se livrar desse mal Vamos se livrar desse mal Se livra dessa perturbação Existe um Deus Existe uma saída Olha Liga pra gente agora Olha Está aparecendo aí Na tela do seu televisor Aí no rodapé do seu televisor Está aparecendo o nosso zap Está aí o número do zap Inclua agora o seu nome O nome de toda a sua família Passa uma mensagem pra gente Você pode passar uma mensagem de texto agora Envie agora o seu pedido O nome de alguém que está doente O nome de alguém que está internado no hospital O nome de alguém que tem um problema de vício Tem muita mãe sofrendo com os filhos Essa semana eu atendi uma senhora que ela dizia Poxa vida eu não sei mais o que eu faço com o meu filho Eu não sei mais o que fazer E tem pessoas assim bispa Está sofrendo Olha minha amiga Meu amigo Existe uma saída Existe uma saída Agora só depende da pessoa né bispa Não adianta só assistir o programa É isso mesmo Tem que vir no santuário né bispa Tem que vir no santuário A pessoa Ela tem que fazer a parte dela Se você não fizer a sua parte Ninguém vai fazer nada Porque hoje bispo Nesse mundo que a gente vive É cada um por si Deus por todo Então se você não fizer a sua parte Se você não lutar Se você não buscar Se você não correr atrás Olha não adianta que ninguém vai fazer nada por você não Porque esse mundo que a gente vive hoje bispo A gente só vê as pessoas querendo ser beneficiada Ela só quer ver um mal da outra É difícil de você encontrar uma pessoa Que quer ver o seu bem Que quer ver você feliz Quer ver você crescer Quer ver você ali andando pra frente Olha bispo é muito difícil de você encontrar Uma pessoa hoje Que quer ver o seu bem E a senhora está falando isso aí Eu estou me lembrando aqui Ô bispo Que tem muita gente que está sendo vítima também do olho grande Quantas pessoas são vítimas do olho grande e da inveja Talvez você está aí me assistindo E você é vítima do olho grande e da inveja Existe um mal na sua vida te atrapalhando E você precisa se livrar desse mal Você precisa se livrar desse mal Se livrar desse mal Nós vamos falar com Deus agora Nós vamos pedir a Deus agora bispa Por toda a sagrada família Vamos fazer a prece bispa Senhor meu Deus e meu eterno Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu peço meu Pai por essa pessoa Que neste momento Está nos assistindo Meu Deus visita agora cada lá Meu Pai cura aquele que está doente Abra o caminho dessa pessoa Meu Deus Dê prosperidade Ajuda meu Pai o teu povo Meu Pai abençoa agora esse copo com água Abençoa essa peça de roupa Abençoa essa foto Essa pessoa que neste momento Meu Pai precisa da tua ajuda Ó soberano Deus Ó soberano Deus Divino Mestre Pai das luzes Eu te peço Abençoa esse copo com água Coloca nessa água o teu poder Coloca nas moléculas dessa água as tuas virtudes Transforma essa água meu Pai num santo remédio Coloca nesta água uma gotinha de luz E quando meu Deus E quando meu Deus Essa pessoa beber desta água Mestre Quando essa pessoa beber desta água soberano Que essa pessoa seja curada Que ela seja abençoada Que o milagre aconteça E que ela seja agraciada Em o nome do Pai Em o nome do Filho E do Espírito Santo Amém e amém Meu amigo e minha amiga Eu quero que você agora beba da água Um pouco da água Dê água para alguém que está doente Participe agora da água Beba da água Muito bem Meu amigo e minha amiga Você participou com fé Não deixe de ligar para nós Qualquer informação Você pode ligar agora 4132-9221 4132-9221 Você pode ligar agora 4132-9221 É o telefone Para você botar o nome no livro da oração E também procurar saber de alguma informação Olha O nosso programa está chegando aos momentos finais Eu queria muito falar Você que é empresário Você que é empresária Você que está nos assistindo Pela primeira vez Olha Ajude a gente Nós temos uma obra social Nós realizamos uma grande obra social Nós formamos todos os meses Cestas básicas Para ajudar os menos favorecidos Para ajudar os mais humildes Os mais pobres Para ajudar aquelas pessoas que às vezes Não tem nada em casa para comer Muita gente diz Ah lá Não sei aonde Tem um monte de gente morrendo de fome Mas eu quero dizer para você Que aqui também tem muita gente Que às vezes Não tem nada para comer E nós temos um excelente Um lindo trabalho social Todos os meses Nós distribuímos Várias cestas básicas São várias São mais de 200 Cestas básicas Que a gente distribui Aqui no santuário Aqui no santuário Todos os meses Todos os meses E esse nosso trabalho já vem Ao longo de anos É um trabalho antigo Já vem de muitos anos Ajude você Se você puder doar para a gente Uma cesta básica Se você puder doar Qualquer coisa Se você puder doar Qualquer alimento Qualquer alimento Traga aqui no santuário Liga para a gente Fala para a gente onde que é E nós vamos mandar uma equipe Lá buscar a sua doação O seu donativo A sua ajuda Tá bom? Olha que Deus abençoe todos vocês Um forte abraço Que Deus abençoe todos vocês Ouvinte Até lá Tchau, tchau Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor Obrigado.